Olá, pessoas! Como se fala, sou eu, Michael Kisser e sejam muito bem-vindos a este vídeo. O contato não me dá quanto se eu conseguir girar este chapéu. Por aqui. Cinco pila. Cinco pila? Ó, vamos tentar aqui. Pô, daí tu vai fazer infinito até tu ganhar cinco pila? Não, é porque eu acho que eu consigo, cara. Calma. Quanto tempo tem que ficar assim? Não sei. Olá, pessoas! Vamos lá para o vídeo que eu não aguentei mais isso aqui, cara. Nossa, me deu raiva, mano. Mano, eu não consigo fazer as coisas e me dá muita raiva. Ah, como me dá raiva. Parecia que eu estava no... A série de televisão, eu não entendi. Ah, como me dá raiva. Meu Deus do céu. E sabe o que me dá muita raiva também? Rede Record. Acho que todo mundo já sabe da raiva que eu sinto da Rede Record. Vou sentir eternamente. Só que ontem, né, eles lançaram... Ontem não, né? Domingo. Eles lançaram uma matéria lá no Domingo Espetacular completamente ridícula. E eu pensei, cara, mas... Eu vi todo mundo surpreso. Meu Deus, como é que a Record fala um negócio desse? Mas é super comum a Record falar uns absurdos sem pé e cabeça, tá ligado? E é isso que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai ver top 10 piores reportagens da Rede Record. Eu quero que se foda a Rede... Não, será que se eu falar isso eu tomo processo? Eu quero que se foda essa emissora. Assim, eu tomo? Ó, essa primeira parte aqui, ó, é que tipo assim, tem um vídeo de highlight de carro fazendo drift de limousine, tá ligado? E a Rede Record foi fazer um vídeo sobre isso, só que no balanço geral, só que por algum motivo eles acharam que era um vídeo de treinamento pra ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Se liga. Ah, mentira. Imagens de como é o teste pra ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá. Olha aí o carro presencial. Sim, é isso que ele tem que fazer. Olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação de ataque, num discurso, ele tem que ir dirigir de ré. Caralho! Sim, sim. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Meu Deus do céu, velho. Drift de ré. Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado pra dirigir. Da onde ele tirou isso? Ele tá pegando umas informações do nada, velho. Mano, mas não é vídeo real também, velho. É montagem? É, é videogame. Ah! Por isso que eu tô de ré. É verdade, é força isso aqui, velho. O potencial americano. Tem condições, Lombardo? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí. Meu Deus, que ridículo. Não possui a gente a mais. Mano, e é incrível porque eles não foram pesquisar da onde era isso. Mano, provavelmente algum cara, algum moleque, foi lá e publicou no Twitter. Ó, é assim. Aham. Como meme. Aí os caras que fazem a matéria, como é um programa diário, eles precisam render sempre. Eles falam, ó, pega isso aí, fala disso aí. Parece eu fazendo vídeo. Mas é isso aí, ó. Teste para motorismo do presidente dos EUA. Não, 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 não. Imagina. Ainda tem uma pergunta. Você seria aprovado? Logicamente não. Nem esse vídeo é real, velho. Dessa maneira jamais. Duvido. Nem você consegue. Ô, Lombardo, um cara... É lógico que não consegue, mano. Senão ele tava lá sendo o motorista do presidente, cara. Se o cara sabe fazer uns drifts, assim, de limousine, ele não tem que estar apresentando televisão. É lógico que ele não consegue. Pô, mas isso aí é um bagulho já pra falar que os gráficos estão ficando muito absurdos, tá ligado? Pois é, né, mano? Mais ou menos, né? Porque tá 144p. É. Não, e esse aqui então? Esse aqui eu acho que é o mais clássico de todos. Não tem como. Agora nós vamos falar sobre a violência das torcidas organizadas. Realmente, né? A violência das torcidas organizadas é algo pesado que tem que acabar. Aham. Você aí que é um torcedor que gosta de dar umas porradinhas? Que isso, cara? Para. Então a matéria da Record aqui tá ajudando, né, a falar sobre isso. Vamos ver. Jogos de videogame. Jogos de videogame. Jogos de videogame. O Ministério Público já está atento, veja. Meu Deus do céu, cara. Isso é real, cara. Os aviões nasceram pra poder reivindicar. Os aviões nasceram pra poder reivindicar. Meu Deus, velho. Uma guerra diferente da realidade para o mundo virtual. Meu Deus do céu. Eles não tem nada a fazer. Jogos de videogame e computador Simulam brigas entre torcedores rivais De videogame e computador Só de PC, moça Mas que bom, mano Que bom, é um jogo É apenas um jogo, moça Pra eles é assim, qualquer coisa que aparecer Num videogame, ah lá, tá incentivando Não, eu prefiro que as torcidas organizadas Briguem no GTA do que na vida real Eles deviam, olha só Que evolução As torcidas organizadas estão saindo das ruas E brigando só no videogame, olha que bom Seria estoque, cada um recebia Um celular descartável No jogo, aí no final Do jogo todo mundo ia lá brigar Tipo, continuava sentado mais 15 minutos Pra dar porrada dentro do jogo, aí todo mundo ia sair Calminho, aham, exato Ou então o que dava pra fazer também, mano Era tipo, depois do jogo Depois que o jogo acabar É, botar um monte de barra de ferro É, machada assim no campo Aí abrir pra todo mundo da torcida entrar assim Caraca E foda-se Aí se mata Tranca, tranca os porcos Só pode um sobreviver Nossa 100 mil pessoas da torcida Vamos pro próximo aqui Ah, isso aqui é clássico, né? Que tava rolando lá o programa Tava rolando uma matéria sobre o Gugu Sobre o dia que o Rodrigo Faro foi no programa Foi na casa do Gugu E o Gugu tinha acabado de morrer Isso aqui Era um dia depois do Gugu ter morrido E o Rodrigo Faro soltou essa aqui Encaçou o mundo de frente ali Todo mundo de frente Facana Subiu a audiência, né? Mas Atenção, hein? Um minuto Tem que ser mais rápido Mais rápido Senão vai perder, hein? Como é que tá a audiência? Não Você tem um minuto pra encontrar Um peixe De brinquedo Cara, no dia que ele tava fazendo uma matéria sobre o Gugu Aí ele deu uma desculpa também, né? O Rodrigo Faro Ele deu a desculpa e falou assim Não, mas é que todo mundo que trabalha em televisão Sempre tá preocupado com a audiência Mas eu acho que, cara O único dia onde tu não precisa se preocupar com a audiência É no dia que tu faz um programa dedicado a alguém que morreu Começa por aí, né? Mas tudo bem, né? O Rodrigo Faro A gente já conhece o passado do Rodrigo Faro aí Se vestindo de preto Se vestindo não Se pintando, né? Olha esse aqui, então Ah, tava... Tava... Eu não sei o que tava rolando aqui direito Porque eu não vi o vídeo todo Mas eu sei que tava... Tinha um cara aqui, que eu não sei quem é Que ele tava dando entrevistas E ele ia dar a primeira entrevista pra Globo, né? Aí a Record pegou e invadiu tudo, se liga Respeita a gente Disse a gente Secretário, por favor Você pode falar pra gente? O senhor, quem é? Eu sou assessor de comunicação do Ministério de Minas Energia Por que ele não pode falar com a gente? Porque estava tudo marcado, pré-agendado Antes dele primeiro falar com a Globo Depois falar com vocês Você saiu do seu link Veio até aqui, invadiu o link da Globo E quis passar por cima Nós estamos invadindo Nós estamos numa área pública O secretário está aqui desocupado Ele não... Nós estamos ao vivo Vamos lá, vamos ver se ele vai entrar ao vivo agora Ele já está no ar? Você percebeu, né? Não está no ar Não, mas que falta de respeito Eles estão ali fazendo uma matéria Eles estão ali dando a... Eles estão ali falando primeiro com a Globo Depois eles iam falar com a Record E eles foram ao vivo e encher o saco, mano Por quê? Porque eles têm que render, cara Porque deviam ter soltado pra ela ali E ela falou Mano, eu preciso de alguma... Fazer alguma coisa aqui Porque o programa deve estar acabando Aí ela já foi invadindo tudo É muito antiético, tá ligado? Ah, e esse aqui... Nossa, a qualidade, hein? E a qualidade desse vídeo Vídeo de ontem Esse aqui é clássico, né? Esse aqui é clássico Eu acho que todo mundo já viu esse vídeo aqui Tu já viu esse vídeo aqui? Não Que, tipo... Ele é um ator da novela... Dona Xepa Tu lembra da novela Dona Xepa? Não Pois é Tá acabando com ele Frito ou não frito? Eu frito? Quem vocês acham que é que ele tá falando aí, auditório? Qual atriz que é? Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Eu vou fazer um bordão que ela faz na novela Dona Xepa E aí vocês vão dizer o nome da atriz Adoro! Meu Deus Lembra, gente? Adoro! Deixa eu ir aqui Agora eu vou pegar vocês Quem assiste Dona Xepa aí? Quem assiste Dona Xepa aí? Agora que eu vou pegar a Nobreu Quem assiste? Quem assiste? Quem assiste Dona Xepa? Quem assiste? Quem assiste? Quem assiste Dona Xepa aí? Quem assiste? Quem assiste? Nossa, cara Então quem é que faz esse bordão aqui? Quem assiste? Quem assiste Dona Xepa? Os caras repetindo o canal sempre Caralho, velho Mas afinal de contas, quem assistiu Dona Xepa? Eu não sabia nem que existia essa porra, mano E vamos aqui pra matéria de ontem aqui Os perigos das séries para adolescentes, hein? Olha só, os perigos das séries para adolescentes Essas são as melhores, amor Ué, vamos lá Vamos assistir Ela só falava assim Ai, vou colocar o nome dessa pessoa no meu caderno Tudo Porque ela não gostava dessa pessoa E tipo, queria que essa pessoa se desse mal Em muitas famílias Os pais não conseguem acompanhar assim tão de perto Os conteúdos consumidos pelos filhos Foi assim que uma mãe desavisada Comprou o caderno para a filha De 12 anos Depois, encontrou dezenas de nomes escritos nas páginas do Death Note O mais assustador para a mãe foi ver o próprio nome ali É isso mesmo, rapaziada Mas, cara, esse negócio aí, mano Mano, na moralzinha Eu acho que eu nunca conheci ninguém Mano, se deve ter existido alguém que matou outra pessoa por causa de anime Deve ter sido no Japão No máximo, assim No Brasil eu duvido, cara Faz mais sentido as pessoas se matarem por causa de futebol E eles não falam sobre Se bem que eles falam da violência Das torcidas Só que dentro do videogame Porque eles têm que encontrar um problema Dentro do que as pessoas acham normal Death Note, cara Eu nunca assisti Death Note É muito bom, cara É bom mesmo? É muito bom Ele realmente, ele coloca e morre? O nome é morre? Qualquer nome que ele colocar ali Mas ele tem que saber a aparência da pessoa Para ele lembrar dela na hora que ele está escrevendo Aí ele sabendo isso aí, a pessoa morre Mas vai alguém matar? Não, ele morre de ataque cardíaco, tá ligado? Nossa, que fácil Aí alguém quer roubar o livro Aí tem o detetive foda lá Que ele não sabe como que ele é Então ele não consegue matar o detetive Porque ele não sabe como que é E aí o detetive saca essa E fica jogando com ele nessa parada, tá ligado? Fica usando máscara e tal É, fica... exatamente É mesmo? Ai, que legal Ai, ai O que mais tu acha? Fala aí, coisas que a Rede Record problematizaria Problematizaria? É Round 6 Round 6 Trap Trap Com certeza a Record... Mano, se a Record descobriu... Isso ela já não fez Só falta ela descobrir Só falta ela descobrir Se a Record descobrir que existe trap Eu já imagino assim Músicas que glamourizam o tráfico Enfim Um abraço aí para a Rede Record Perder o processo, hein? Muito obrigado por o vídeo Vamos lá... Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi